E a falta de legislação específica favorece a atuação de criminosos sexuais e de terroristas na internet. Isso acontece porque não existe a chamada reciprocidade das leis, que permite a troca de dados entre países. Confira com a repórter Mariana Monteiro a terceira reportagem especial sobre a proteção de dados no Brasil, produzida pela TV Câmara. O Enem, as outras provas e censos do Ministério da Educação, são ótimos exemplos de como obter os dados pessoais, pode ser importante para traçar perfis. Claro que o MEC precisa saber quantos alunos vêm de escolas públicas, quantos estão no ano escolar correspondente à idade, quantos repetiram o ano, quantos são superdotados e assim vai. Esses dados são determinantes para que se elabore políticas públicas para melhorar a educação. O INEP é o órgão do Ministério da Educação que lida com essas informações. A gente utiliza uma série de informações a partir desse banco de dados, né, para que a gente possa dar transparência à sociedade dessa política pública de avaliação, seja do Enem ou de outras avaliações do INEP, mas sempre mantendo a reserva com relação ao nome do candidato. As instituições que são contratadas pelo INEP para fazer a aplicação do processo de avaliação e correção também assinam um termo de confiabilidade para usar esses dados. É aqui nesta sala que quatro funcionários de uma empresa terceirizada monitoram a segurança de todas as informações sobre os estudantes brasileiros. Aqui também podem ser encontrados hackers ou pistas de que uma prova do Enem, por exemplo, foi fotografada e colocada nas redes sociais. Esta aqui é a sala-cofre, onde todas as informações estão guardadas às sete chaves. Só acessa o cofre quem passar pelo teste da digital. Mesmo com todos esses cuidados, o diretor de tecnologia do INEP defende a existência de uma lei. A demora na definição das regras de proteção dos dados vai criar mais uma dificuldade. O que fazer com os dados que já foram coletados antes da regulamentação? As empresas que trabalham no processamento desses dados defendem que a lei só pode valer para as informações que forem coletadas daí para frente. A legislação enxerga o para frente. O retroativo é um legado que ela não tem em gestão. A gente entende também que tem que ter uma maturação após a aprovação da legislação de cerca de três anos para que a sociedade entenda, os mecanismos sejam ajustados para a eficiência da legislação. Relator do projeto mais antigo sobre o tema de 2012, o deputado Sostenes Cavalcante concorda com a avaliação das empresas. Por isso mesmo, defende a agilidade na edição de uma lei. Lamentavelmente, o que já está solto, os dados que já estão vulneráveis e expostos, nós não temos como retroceder. A lei sempre é olhando para o futuro. Todos têm, inclusive no governo, o entendimento da necessidade da aprovação. Agora precisamos diminuir um pouco a resistência das empresas privadas que querem, logicamente, negociar os dados de uma empresa para outra. Isso precisa ser evitado. Legenda Adriana Zanotto